Música 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 O que é isso? Olá, mãe. Olá. Você tem um fogo de novo? Sim, eu tenho um fogo de novo. Você tem um fogo de novo? Você tem um fogo de novo? Você tem um fogo de novo. Como é que você fez? Agora é um fogo de novo. Elmirá... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.